La Piazza, um novo jeito de morar em uma localização privilegiada, no bairro Aldeota, em frente à mais charmosa Praça de Fortaleza, a Praça Luisa Távora. Um espaço arborizado e tranquilo, escolhido a dedo para abrigar a Torre La Piazza, que traz apartamentos privativos de 93 metros quadrados, com três dormitórios, todos suítes. Além de todo o lazer que a Praça oferece, o empreendimento conta com muitas atrações de diversão e lazer. Bar, espaço kids, piscinas adulto e infantil, espaço fitness, salão de festas, sauna, quadra poliesportiva e muito mais. La Piazza, um verdadeiro oásis em pleno coração do bairro mais nobre de Fortaleza. Um empreendimento surpreendente, ideal para investir ou morar com muito conforto e valorização. Uma oferta imperdível para você fechar negócio.